Oi, Nônico. Ah, finalmente. Finalmente. Estive praticando, praticando. Ah, praticando, praticando. Praticando, praticando. Não conhece. Você pode chegar até essa nota aí, né? Essa nota é muito alta. Ah, é? Um pouco difícil. Pode chegar aí, Nônico? Pode? Ah, bonito. Eu quero o vento leve que bateu na aberta tua mão. Quero saber se a nuvem pode enxergar o cheiro ao botão. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ter a tatuada na pelas do ar É a seguir santa e forte, segura no lugar Ponto, canteas e tudo mais Até você voltar Até, até, quizás Bonita 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 Bonita